A prensão aconteceu aqui em Humuarama. O traficante estava no início da viagem, quando foi preso pela polícia. Isso graças a denúncias anônimas. Equipes da Polícia Militar abordou o coletivo que seguia de Autônia para São Paulo. A abordagem aconteceu na nova estação rodoviária. A equipe estava realizando o patrulhamento pela proximidade da rodoviária e como é de rotina, geralmente a equipe costuma realizar abordagens, vistorias dentro dos ônibus, que é muito comum a gente conseguir encontrar mandados de prisão, substâncias análogas a maconha e diversos outros ilícitos. Dessa forma a equipe procedeu a abordagem do ônibus na aviação e identificou um indivíduo, um indivíduo que é morador aqui da cidade. Ele disse que estava deslocando até São Paulo, não forneceu mais informações e ele estava transportando uma mala sem nenhum outro objeto. Quando foi questionado mais sobre o que estava transportando dentro do interior da mochila, ele ficou nervoso. Aí deu margem para a equipe realizar mais buscas, onde foi encontrado 12 tablets de substância análoga a maconha. A droga foi pesada e totalizou 12 quilos e 100 gramas do entorpecente. Ele alegou que teria pego a mesma em Autônia e levaria para São Paulo, não informando o valor que receberia pelo transporte. Ele já é conhecido da equipe devido às várias passagens que o mesmo possui pelo mesmo crime de tráfico de drogas. Ele foi encaminhado junto com o entorpecente para a delegacia de Umarama. O indivíduo possui outras passagens, já é conhecido da equipe policial. E isso foi um dos motivos que fez com que a equipe procedesse à abordagem mais minuciosa até lograr isso, encontrar esse objeto. As passagens dele é por tráfico de drogas? Sim, senhor. Tem um procedimento, uma situação como essa? O indivíduo, a equipe deslocou até o batalhão para confeccionar o boletim de ocorrência. A partir daqui agora a gente vai fazer os trâmites, pesar certinho, relacionar no boletim de ocorrência e encaminhar o indivíduo até a sétima SDP aqui de Umarama. Música Música